É um grande prazer apresentar para vocês a consultoria gerencial Mercedes-Benz, idealizada para entregar soluções técnicas aos nossos clientes de caminhões e ônibus. E como essa consultoria gerencial funciona? Ela trabalha analisando os dados operacionais gerados e disponibilizados pelos próprios clientes de caminhões e ônibus Mercedes-Benz. Ou seja, são informações como consumo de combustível, intervalo entre paradas, as principais manutenções corretivas, ou sejam elas preventivas, durabilidade dos componentes, entre outros itens analisados. Todos esses dados são coletados através da base de dados do plano de manutenção Mercedes-Benz, ou quando o cliente não tem um plano de manutenção Mercedes-Benz, nós trabalhamos os dados do próprio cliente. E esses dados são analisados em workshop, junto com cliente, Mercedes-Benz e concessionário. Com esses dados em mãos, nós trabalhamos eles no Power BI e são gerados KPIs, onde é necessário a elaboração dos planos de ação referente a cada informação coletada nesses workshops, juntamente com os clientes e concessionários. Em média, são 115 dias de trabalho, em conjunto com o cliente, fábrica e concessionário. Através da consultoria gerencial, o que nós conquistamos? Uma maior disponibilidade de frota, economia de combustível, controle sobre a vida útil dos componentes e também nós temos a oportunidade de identificar o custo total da operação, o TCO, o custo por quilômetro. Além de tudo isso, ainda há oportunidade de desenvolver, em conjunto com os concessionários, novas frentes de trabalho, tais como oficina dedicada, treinamentos de produto, teste de produtos e muito mais. Com essa frente de trabalho junto com os concessionários e clientes, para a Mercedes-Benz, o céu é o limite.